Olá pessoal, esperando o pessoal entrar, vou falar aqui sobre essa pesquisa, o resultado da pesquisa do Datafolha, em que o presidente Lula abre uma grande vantagem, uma grande diferença contra Bolsonaro, e hoje estou em Brasília, estou aqui no gabinete do senador Humberto Costa, eu tive que vir aqui, no meio dessa confusão da CPI, mas é a primeira vez que eu venho ao Senado, desde que deixei de ser senador, e eu me lembro que foi justamente no dia 12 de maio, há exatos cinco anos atrás, que eles afastam a presidenta Dilma Rousseff naquele golpe, eu lembro de cada cena daquela sessão, eu quero inclusive fazer uma homenagem a essa brava mulher Dilma Rousseff, eu estou aqui no gabinete do senador Humberto Costa, estou em Brasília, quis a história que eu estivesse aqui em Brasília, quando se completa cinco anos daquele golpe, e foi um golpe duro pessoal, um golpe que afastou uma presidenta honesta da presidência da república, um golpe que levou à prisão do presidente Lula, todo aquele processo eleitoral, porque tiraram um dia o Lula estava liderando aquele processo todo, e eu confesso a vocês, eu estou, eu vou falar sobre a pesquisa, sobre o Data Folha, mas eu confesso a vocês que eu não esperava que a história virasse de forma tão rápida, é claro que a gente ainda não derrotou, a gente está vivendo esse pesadelo aqui no Brasil, a gente não derrotou esse golpe, mas depois de tudo aquilo que a gente enfrentou, aquele afastamento da Dilma da presidência da república, daquela violência, violência, porque eu me lembro dos debates aqui no Senado, eles não tinham argumentos, eles sabiam que era uma fraude, que era uma farsa, depois daquela prisão do presidente Lula, desse processo, que esse foi um golpe violento pessoal, eles tiveram a coragem de prender um presidente como Lula, num processo claramente fraudado, mas eu confesso que eu não imaginava que a gente fosse dar uma volta tão rápida em cinco anos, porque a gente já conseguiu uma coisa muito importante, que foi a anulação da condenação do presidente Lula pela Suprema Corte, pelo Supremo Tribunal Federal, nós conseguimos desmoralizar todo aquele processo feito pelo juiz Sérgio Moro, o presidente Lula teve sua inocência comprovada, a nível internacional, todo mundo sabe que o que houve aqui no Brasil foi um golpe, prenderam o Lula, porque Lula ia ganhar a eleição, agora, essa pesquisa aqui, pessoal, me anima muito e mostra que a gente tem que continuar trabalhando, e a gente precisa muito de uma militância organizada, da militância do PT, fazer um partido cada vez mais com mais organização, porque os números são impactantes, o Lula abre no primeiro turno 18 pontos de diferença em relação ao Bolsonaro, isso não é qualquer coisa, 41 pontos contra 23 pontos, eu quero chamar atenção aqui, que os outros nomes somem, Sérgio Moro, então, Sérgio Moro, badalado pela Rede Globo, aparece com 7%, Ciro Gomes com 6%, Luciano Huck com 4%, Dória com 3%, Mandetta com 2%, Amoedo com 2%, Amoedo com 2%, então, vocês vejam que aqui nós temos uma polarização com o presidente Lula abrindo uma grande diferença, né? E eu tô, isso aqui dá pra você entender claramente, o Lula tá tomando eleitores que votavam em outras candidaturas, que poderiam votar em outras candidaturas, que estão dizendo, não, é melhor votar no Lula logo pra derrotar o Bolsonaro, Lula é o único que derrota o Bolsonaro, então, esse é um movimento importante, eu vou falar uma coisa a você, você viu aquela declaração do Felipe Neto, dizendo o seguinte, olha, que fez o Meia Culpa sobre a Dilma, sobre o Lula, e mostrando o seguinte, olha, não dá pra aceitar esse discurso de polarização, o Lula é diferente, esse Bolsonaro é o fim do mundo, começa a haver um processo em que essas outras candidaturas, eu acho que tá havendo deslocamento de votos desses candidatos pra candidatura do Lula. Mas vamos lá, aqui, vamos pro segundo turno, no segundo turno, a diferença do Lula, em relação ao Bolsonaro, é de 55 a 32, é uma diferença muito grande, é um capote, ele abre aí uma diferença de 23 pontos, e aqui a pesquisa mostra o seguinte, aquilo que eu tava falando, ele receberia a maioria dos votos dados a Dória, Ciro e Hulk, o Bolsonaro já levaria a maior parte dos votos dados a Moro, isso aí, também, eu acho que aqui já há uma migração dos votos, o Moro aparece com 7%, porque o cara que gostava do Moro, ele já tá votando, já tá votando no Bolsonaro, o voto que era Moro já migrou pro Bolsonaro, com outros votos estão migrando pro Lula. Agora, olha que dado interessante esse, o Lula venceria o Moro por 53 a 33, esse dado eu acho que é um dado muito importante, eu acho que o Moro não é candidato a presidente da república, vamos lá, ele já não existe uma possibilidade de candidatura do Moro a presidente da república, mas isso aqui mostra um embate pessoal do Lula com o Moro, viu? Isso aqui mostra a desmoralização dessa operação Lava Jato, os métodos que usaram contra o Lula, e uma parte grande do povo começa a ver, olha, o que esse Moro fez, então naquele embate, porque o Moro, naquele processo da Lava Jato, ele cresceu rivalizando diretamente com o presidente da república, que ele não era um juiz, ele tava no ringue de boxe, era ele contra o Lula, era ele contra o Lula. Então você veja que eu acho esse ponto aqui um ponto muito importante ser destacado, 53 Lula, 33 o Moro, não é qualquer coisa, né? Essa aqui vale dizer que é a primeira pesquisa do Datafolha, aí o meu braço que tá, opa, é a primeira pesquisa do Datafolha, é depois daquela decisão do Fachin. Vamos lá que tem mais coisa aqui, é, vamos lá, é, dados que eu queria chamar atenção aqui pra vocês. Lula, bate 51% dos votos no primeiro turno, entre os que declaram ter ensino fundamental. 47% é na faixa de renda familiar de até dois salários mínimos, que nenhuma surpresa. os mais pobres sempre votaram mais no Lula. O índice do Lula cai pra 30% nos que tem custo superior, 18% só entre os mais ricos. Você vê que o Bolsonaro é claramente o candidato dos mais ricos. O Bolsonaro perde para Lula em todas as regiões do Brasil. todas as regiões, mas o Bolsonaro tem melhor desempenho no Sul e Centro-Oeste e Norte. Ele tem 28% em ambas. Bolsonaro, agora, esse dado aqui é um dado que eu quero chamar a atenção de vocês. Entre evangélicos, Bolsonaro bate 34% e Lula 35%. Na verdade, empate técnico entre evangélicos, esse aqui é um ponto central. A gente, eu sempre achei que o Lula tinha que conseguir entrar nesse público, dialogar com a parte desse público, que lembra claramente que na época do governo do Lula, a vida do povo mais pobre era melhor. Eu fui prefeito de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E as pessoas lá votaram no Lula. As pessoas têm uma relação com o Lula muito forte. Mas, mesmo assim, Bolsonaro teve mais de 70% dos votos nessa última eleição. Então, aqui tem uma coisa que só o Lula consegue penetrar nesse voto. Esse é um dado muito importante. Lula 35%, Bolsonaro 34%. Entre evangélicos. Olha, Bolsonaro tem só 16% dos votos entre os desempregados. O único extrato profissional que Bolsonaro lidera é entre empresários. E Bolsonaro tem 49% contra 26% do Lula. Acho que Lula aqui tem que falar muito para o pequeno e médio empresário, mostrar que a vida deles era melhor, porque o povo tinha mais dinheiro naquele momento, tinha mais consumo. Então, pessoal, eu acho o seguinte. Aqui, essa pesquisa é extraordinária. Essa pesquisa é extraordinária. Para quem está entrando na live agora, nesse momento aqui, em que eu anunciei uma diferença de 18 pontos no primeiro turno, veja bem, o Lula chega a 41% no primeiro turno. Contra 23% o Bolsonaro não é qualquer coisa. 41% dos brasileiros. Nós estamos vivendo um fenômeno social de uma grande virada política. As pessoas estão vendo, estão acompanhando a CPI, mas eu acho que é o problema da CPI, sim, mas é muito o problema da vida do povo. O desemprego, a fome. E as pessoas lembram que na época do Lula a vida era diferente. Então, está virando, pessoal. Está virando com uma velocidade muito grande. E cada pesquisa aumenta isso. Eu estou sentindo no Rio de Janeiro. E eu chamava a atenção das pessoas aqui, eu estou aqui em Brasília hoje. Estou aqui no gabinete do senador Humberto Costa. Estou aqui com a foto da Dilma e a foto do Lula. E essa mulher aqui, há exatos cinco anos atrás, no dia 12 de maio de 2016, eu estava aqui como senador e esse Senado da República afastou essa mulher. Ali começou o processo do golpe. Depois viriam a prender o presidente Lula. E para mim, estar aqui depois desses cinco anos e ver essa pesquisa e ver esse jogo, é uma confiança muito grande que a gente vai virar, a gente vai recuperar a democracia. As pessoas estão entendendo o que houve nesse país. Então, a gente, nós que somos militantes, a gente que tem uma luta por uma causa, que é a causa da democracia, a causa desse povo, agora a gente tem que continuar, pessoal. Olha, eu estou lançando aí, amanhã vou um canal do YouTube sobre Lula, para a gente colocar muito o legado do Lula, o que é que o Lula fez. A gente tem que fazer agora política 24 horas por dia para tentar derrotar logo esse Bolsonaro. A gente não pode subestimar o Bolsonaro. É claro que essa pesquisa anima muito, mas ele ainda tem, esse Bolsonaro, aquela turma dele, e a gente tem que continuar lutando dia a dia. A gente tem que mostrar que esse cara é um genocida, que esse cara está acabando com a vida do povo, que esse cara está matando o povo de fome, porque é isso que ele está fazendo. Então, olha, eu digo uma coisa a vocês. Agora depende muito da gente. Depende muito da gente. Eu fico pensando assim, cara. O Lula é o escolhido de Deus para liderar esse país. É um cara que está predestinado a voltar a ser presidente da República novamente. E olha, não tenha dúvidas que o Lula vai fazer um grande governo. Eu considero, eu acho que o Lula vai fazer um governo melhor do que fez. Porque a gente está vivendo uma conjuntura internacional diferente. Há uma crise do neoliberalismo. Vocês estão vendo aí o plano do Biden econômico. Olha, eu não tenho nenhuma ilusão com os Estados Unidos. O imperialista, eles podem tentar desestabilizar aqui a América Latina, patrocinaram golpes a vida inteira. Mas a política econômica ali do Biden anuncia uma mudança no mundo. Aquele discurso neoliberal de ajuste fiscal, de austeridade fiscal, fica para trás. Eu acho que isso possibilita o Lula fazer um governo muito ousado, com pacote de investimentos em infraestrutura, mobilidade urbana nos grandes centros, saneamento, moradia popular. Então eu acho, sinceramente, pessoal, que a gente vai ter que fazer, eu acho que o Lula pode fazer, o melhor de todos os seus governos. Só que a gente, a gente não pode errar de novo, né, pessoal? E a gente não pode dar mole para essas elites brasileiras, que são elites antidemocráticas, que deram o golpe contra Getúlio, que deram o golpe contra João Goulart, e que deram o golpe na gente. E que podem querer dar um golpe novamente no governo do presidente Lula. E para isso a gente tem que fazer um governo com muita realização e com muita mobilização popular. E com muita organização popular. É isso que a gente vai ter que fazer. E eu acho que esse é o grande desafio nosso. fortalecer a esquerda, os partidos, bairro a bairro. Cidade é cidade. Esse é que é o jogo. Mas, pessoal, é isso. Eu estou gravando esse vídeo para compartilhar essa minha alegria com vocês, essa alegria da pesquisa, mas essa alegria também de estar sentindo que o jogo está virando. Eu posso dizer que eu enfrentei cada coisa daquele golpe contra a presidenta Dilma aqui em Brasília, cada coisa nas ruas, nas mobilizações. Eu estava com o Lula lá em São Bernardo quando veio aquela loucura feita pelo Sérgio Moura, a prisão do Lula. Eu fui para Curitiba. E dá um prazer de ver que a gente vai virar o jogo, pessoal. Podem acreditar que a gente vai virar o jogo. A gente vai virar o jogo. E eu acho que não é ficar falando só de 2022. A gente vai ter que ir para a rua em 2021. A gente tem que deixar passar um pouco esse negócio da pandemia aí. Mas o segundo semestre de 2021 tem que ter mobilização popular. Eu fico vendo os números em relação à educação. acho que os estudantes são peças fundamentais em relação à mobilização popular. Eu fui presidente da UNE lá em 1992 naquele impeachment contra o Cólon. Mas eu acredito que o Bolsonaro ao fazer o que está fazendo com a educação vocês estão vendo que a UFRJ do Rio de Janeiro que é a maior universidade federal do Brasil dá para fechar as portas. A redução, pessoal, do orçamento da UFRJ é gigantesca. Eu vou fazer, inclusive, um vídeo depois explicando o que aconteceu. Isso é emenda constitucional 95 do teto dos gastos. Eles querem colapsar os serviços públicos. E é porque nós estamos no meio de uma pandemia, tá? Porque senão já tinha parado. E isso tudo é um golpe. Eles fizeram golpe ali contra a nossa presidenta Dilma para isso. Foi um golpe que tinha um programa econômico ultra neoliberal que foi para massacrar os trabalhadores. Fizeram a reforma trabalhista. E implantaram o maior programa de austeridade fiscal da história do país. Com essa emenda constitucional 95. Que é isso que está estrangulando as universidades. Mas eu acredito que vai ter reação, vai ter reação do povo, vai ter reação dos estudantes. Então eu acho o seguinte, para a gente garantir a vitória em 2022, a gente não tem que pensar só em 2022. A gente tem que organizar a luta. Tem que ter povo nas ruas ainda em 2021. Eu acho isso fundamental acontecer. Eu vi aqui o Ulisses Nogueira está falando. Eu vi uma pessoa falando que tem que ter aproximação com os evangélicos. Esse foi um ponto muito importante aqui na pesquisa, né? O Lula saiu na frente do Bolsonaro entre evangélicos. 35 a 34. Por quê, pessoal? Porque... A Baixada da Filipe, a Baixada da Filipe, o prefeito do Novo da Filipe, tem muito evangélico. Tem muitos trabalhadores, pessoas pobres que são evangélicas votaram sempre no Lula. E aí, em algum momento, quebrou esse ano e votaram no Bolsonaro. E essas pessoas estão vivendo um drama da situação financeira muito difícil. A fome está crescendo. Crescendo, são 19 milhões de famintos no Brasil. O desemprego cresce e essas pessoas dizem, poxa, não, o Lula não é isso que eles estão falando. O que fizeram, na verdade, é muita mentira, muita fake news em relação ao Lula entre evangélicos e tudo. Então, eu acho que esses números aqui são muito bons, mas são números não para acomodar a gente, são números para estimular a gente a ir para a rua para virar de fato esse mundo. Tá, pessoal? Encerro aqui, estou aqui hoje, eu estou em Brasília, cinco anos depois do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, essa mulher honrada que merece nossas homenagens, mas com a certeza, nós vamos derrotar Bolsonaro. O Brasil é maior do que isso. Esse povo brasileiro vai eleger novamente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República. Um abraço, pessoal!